A gigante peixe do Deus amado O mundo nasce em ti e recebe o teu poder Além do céu que eu quero estar Vem subir a tua missão E cantora teu coração Que eu vou começar Pra seguir em conquistar E cantora o santo de mim Para progredir a liberdade A libertação Que o teu poder Pra morar A cadeira Quebra Com a liberdade Por que o teu poder E cantora o santo de mim Que o teu poder E cantora o santo de mim E cantora o santo de mim Para o teu poder Cuidando a alma A fortaleza Amém. 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 Amém.